Vai Esse é o rock dessa ai de ruim Vai Sem tomar um banho Frio hoje aqui Vamos ver Se é Vai estar 3 anos em novembro agora desse ano Isso ai galera Ficando em fibra do sul Ai ó Olha a gente Olha a gente da gaiola Hoje ai nós temos um pininho Esse é o meu bebê Esse dai é tubarão na negra Genética ômega Tubarão na touretto Vamos lá sim Fazer 3 anos em novembro desse ano Dá uma cantada ai pro Marcelo Ferraz Vai Vamos rapaz Vamos rapaz